Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar O programa Pai Eterno desta segunda-feira está no ar Bom dia e seja bem-vindo ao nosso encontro de devoção Nós estamos reunidos nesta manhã como irmãos para compartilharmos a nossa fé Há algumas semanas, Padre Robson começou um itinerário de bênçãos pela obra da nova Casa do Pai Em instantes a gente vai refletir e rezar junto com ele aqui no programa Pai Eterno Mas olha, hoje nós vamos começar mostrando mais uma ação de solidariedade Vem aí o quadro Atitude Cristã e você vai conhecer os Terapeutas da Alegria É um grupo de pessoas que se reúne para levar alegria às crianças Mais detalhes, quem conta pra gente é a Thalita Carvalho Estamos em uma instituição de Goiânia que trabalha com assistência a pessoas com deficiência Onde são atendidos crianças, adolescentes e adultos Acompanhamos um dia diferente com a presença dos Terapeutas da Alegria Foi um dia de muitos abraços, sorrisos e diversão Eu há coisa de dez anos atrás eu sofri um acidente e fiquei um tempo internado Isso lá em São Paulo, isso lá do Rio Preto E na época tinha umas pessoas que faziam esse trabalho no hospital E aí foi onde surgiu a ideia, depois que eu me recuperei eu comecei a fazer esse trabalho lá E três anos atrás eu vim pra Goiânia e dei início nesse trabalho aqui Com este trabalho o objetivo é um só O trabalho é feito em hospital, asilo, orfanato Em hospital a gente procura levar um pouco de alegria Tirar um pouco da atenção daquele ambiente pesado que é o ambiente hospitalar E eles conseguem com facilidade atingir esse objetivo Basta olhar no rostinho de cada um pra ver a alegria estampada no rosto O pessoal também trouxe algodão doce e sorvete Uma manhã de guloseimas que o Gabriel aprovou Tá muito gostoso, tô muito feliz Isso é engraçado demais Depois de tomar o sorvete o Gabriel se transformou em Homem-Aranha Na instituição ele faz tratamento para desenvolver a fala E dias como esse fazem toda a diferença O Gabriel fica eufórico, muito eufórico Ele gosta, né? Ele gosta muito de circo, de brincadeiras no geral Então ele fica muito alegre Pessoal, e olha só quem eu encontrei aqui no meio dessa grande festa A Sara Dodói, é isso mesmo, Sara? É, Sara Dodói Por que desse nome? É porque o Saros Dodói sou, por isso Todo mundo melhora? Com certeza, porque as pessoas começam a rir da gente e melhora Gente, a Sara já tá no grupo Terapeutas da Alegria há cinco meses Por que você decidiu fazer parte desse grupo, Sara? Olha, pra mim é muito importante as pessoas terem isso Vivenciarem uma alegria E assim, nada melhor do que a figura de um palhaço, né gente? Nos hospitais, nas creches, nos asilos Então a gente faz esse trabalho E é gratificante pra nós mesmos Nem tanto pra eles, mas é uma riqueza muito grande pra nós Tem muito mais ainda hoje no programa Pai Eterno E é por isso que você precisa continuar com a gente logo após o intervalo Padre Robson vai abençoar mais um dos pilares da nova Casa do Pai E você vai poder acompanhar e rezar junto com ele Fazer parte da AFIP é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno A quem mais precisa Faça hoje o seu cadastro pelo nosso site Acesse paieterno.com.br Quando abrir a página, vá até o Destaque Faça parte desta família e clique aqui Preencha todos os campos com seus dados E depois clique no botão Cadastrar Faça parte da AFIP Associe-se Estamos de volta para todo o Brasil Obrigada mesmo a você que permanece aí conosco Você agora vai acompanhar o momento bênçãos dos pilares Aqui no programa Pai Eterno Padre Robson reza pela nova Casa do Pai E você ainda tem a oportunidade de conhecer histórias de santos da nossa igreja É isso mesmo Reze e reflita com as palavras e a oração do Padre Robson de Oliveira Bom dia meu irmão, minha irmã Seja bem-vindo a esse momento de oração Esse momento muito especial de comunhão com o Pai Eterno Nesta obra de amor Nós vamos juntos dar a bênção a mais um pilar Aos pilares de sustentação da nova Casa do Pai Aqui em Trindade, Goiás Juntos Os pilares formam a estrutura de sustentação do corpo da igreja também A igreja santa Os pilares da nossa fé sustentam a igreja em sua santificação E esses pilares sustentam a igreja nessa obra Por isso nós vamos dedicar cada pilar a um santo Eles são pilares da nossa santa igreja Por isso cada um será dedicado a um daqueles que deu testemunho Testemunho de fé, de amor, de caridade Para que assim nós possamos edificar essa obra sob esse sustentáculo Cristo Jesus e o testemunho daqueles que vieram após ele Hoje nós vamos conhecer a história de São Vítor Um soldado romano Que se recusou a fazer uma oferenda a deuses pagãos Era costume assim no exército romano, na cultura romana Vítor, ao invés de fazer isso Ele reafirmou sua fé em Jesus Cristo porque era um convertido Ele ficou dias na prisão Sem comer, sem beber Foi muito humilhado, inclusive publicamente E depois de algum tempo ele conseguiu sair da cadeia Mas ele foi morto por pessoas que armaram contra ele Conspiradores Até hoje São Vítor Ele é um santo muito considerado, muito querido Principalmente porque ele é padroeiro dos prisioneiros E também dos exilados Por isso quero convidar você em oração A pedir a intercessão deste homem santo dos primeiros templos do cristianismo Para que nós tenhamos a força da edificação de nossa fé unida Para fazer com que essa casa do Pai se erga E faça assim com que também aprendamos na vida desse santo A nos arrepender e a nos converter a cada dia Vivendo tocados pela força e bênção do Divino Pai Eterno Rezemos por aqueles que estão nas prisões Por aqueles que estão refugiados Por aqueles que cometeram seus crimes Que peçam o perdão do Senhor E mesmo pagando aquilo que a lei deste mundo ordena Que possam também se arrepender de seus pecados E começar uma vida nova Quando dali saírem Sejam abençoados aqueles que nos acompanham nesse momento Nas prisões de todo esse Brasil Vamos em loco Pedir as bênçãos do Pai Eterno Pedindo a bênção para este pilar de um modo muito especial Vamos comigo? E agora aqui da obra da casa do Divino Pai Eterno Com esses belos pilares Nós dedicamos mais um pilar E agora São Vitor E vamos rezar pedindo as bênçãos de Deus Reze comigo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus E o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Ó Senhor Deus da vida Divino Pai Eterno Olhai por este pilar que agora damos o nome de São Vitor Que lhe cumpra seu papel como sustentáculo desta casa nova dedicada a vós, Senhor Construída com tanto amor e com tanta devoção E que a sua intercessão ajude a todos nós, filhos e devotos vossos, ó Divino Pai Eterno Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E a Maria nós rezamos pedindo a sua poderosa intercessão sobre nossas vidas Nós que a amamos como filha amada e mãe nossa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São Vitor, rogai por nós Muito obrigado Ajude a construir o novo Santuário de Trindade É uma obra para glorificar ainda mais o nome de Deus A nossa nova Casa Santa vai ser um espaço ainda maior e aconchegante para os devotos fazerem as suas orações E louvarem o Divino Pai Eterno É uma obra para nós que amamos e temos fé no Pai Para participar basta fazer o seu cadastro na Associação Filhos do Pai Eterno E fazer a sua contribuição mensal De acordo com o que o seu coração inspirar Com um pouco de cada um Nós somos capazes de realizar obras de evangelização e caridade E para conhecer mais essa família linda formada por fiéis de todo o Brasil Acesse o nosso portal PaiEterno.com.br Uma semana iluminada e cheia da presença do Espírito Santo em sua vida Nunca se esqueça que a oração traz o Pai Eterno para perto de cada um de nós Amanhã a gente volta a se encontrar Fique com Deus e até lá Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai